Fala família, tudo bem? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de CodeMobile. E hoje estou aqui no servidor de testes do CodeMobile chinês e apareceu um convite na minha caixa de mensagens que é referente ao feedback do servidor de testes. Então eu vou estar respondendo esse questionário aqui com vocês, vamos ver o que eles perguntam referente ao jogo. Então vamos aqui na caixa de mensagem, apareceu aqui essa mensagem em chinês, estou usando um tradutor de tela, cadê você? Aí pronto, tradução, o que aparece aqui? Vamos lá. Sistema de pesquisa de satisfação do servidor de experiência do CodeMobile. Caros guerreiros, bem-vindo ao servidor de testes do CodeMobile, obrigado por participar desse teste. Valorizamos as opiniões e sugestões de cada guerreiro. Sinceramente convidamos você a participar dessas pesquisas. Suas valiosas opiniões terão um impacto importante em nossa melhoria. Clique no botão pular abaixo para preencher o questionário. Ih rapaz, nenenzinho está virado um samurai. O Theo está aqui hoje. Então bora lá, vamos para a pesquisa. Vou fechar aqui o... pronto. O Theo está domingão, né? Aquele jeito. Vamos nessa, eu vou fazer o login aqui com o WeChat. Isso também, galera, seria interessante se eles colocassem no CodeMobile global, né? Com mais frequência. Teve uma vez aí, mas foi bem superficial, tá? Bem raso, né? Mas espero que eles adicionem com mais frequência. Bora lá. Traduzir aqui a parte da primeira pergunta. Depois de experimentar essa versão, com satisfeito você está com a versão atual em geral. Tá? Então tem aqui a pontuação. Vai de 10 até 1. Beleza? Então eu vou colocar aqui 9. 10 não. Vamos lá. Próximo. Traduzir novamente. O que você acha da jogabilidade geral desta versão? Então, pontue em uma escala de 1 a 10. Quanto maior a pontuação, maior será a jogabilidade, tá? Então eu vou pôr de novo 9. E pode melhorar. Beleza? Não é perfeito ainda. Fechar aqui e... beleza. Pergunta 3. É grande questionário, hein? Rapaz. Vamos lá. Mais uma. Após o lançamento oficial desta versão, você não poderá baixá-la e testá-la. Gostaria... Tradução não ficou legal, não. Calma aí. Após o lançamento oficial desta versão, você não poderá baixá-la e testá-la. Gostaria que fosse... Pontuação maior a pontuação... Quanto maior a pontuação, maior a disposição para o download. Essa aqui ficou meio confusa, né? Um pouquinho. Tá, vou pôr 9 de novo. Beleza, aqui não consegui entender. O tradutor não fica legal, não, pessoal. Às vezes, não. É uma bugada federal aqui, tá? Então vamos nessa. Próximo. Depois que a versão for lançada oficialmente, você deseja baixá-la e experimentá-la por um longo tempo? Ah, com certeza, né? É bom participar dos testes. Eu gosto bastante. É o que eles deixam a desejar e algumas coisas. Por exemplo, tem uma arma nova. Vai ser a SMT-UZI. Não tem como testar a UZI. E a UZI tá bloqueada. Não faz sentido você colocar algo que tá bloqueado. Como que você vai testar? Se é um beta teste, é uma versão... E no qual o player vai testar. Ele tá ali pra jogar, pra testar as coisas e passar feedback pro jogo. Mas não, o jogo bota bloqueado. A arma, entre outras coisas. Então, né? Meio raso. Feito. Eu vou colocar um 10. Jóia. É... Próximo. Vou descer aqui a câmera. Próximo. Pergunta 5. Próximo. Depois que essa versão for lançada oficialmente, você está disposto a recomendá-la aos seus amigos para baixar e experimentar? Sim. Com certeza, né? Eu sempre recomendo o pessoal a baixar o beta teste, né? No canal. Com certeza. Ó. Sobre o modo Battle Royale. Beleza. Vamos lá. Você já experimentou o novo chip de transmissão do Battle Royale? Sim. O primeiro é sim. É isso. Beleza. Bora lá. Traduzir aqui. Você entende o novo chip de Battle Royale? As funções e seus usos? Sim. Consegui entender. Com certeza. Ok. O que você acha do desempenho da nova habilidade do Battle Royale? Eu vou colocar aqui... Aceitável, né? Que é essa opção aqui. É aceitável. Como eu comentei no último vídeo que eu fiz sobre a nova habilidade, quem não viu, tem aqui no canal, testando a nova habilidade do Battle Royale. Para quem não sabe, vai chegar. Uma nova habilidade em breve. Ela vai chamar teletransporte. Creio que seja assim. Creio que esse seja o nome. Você vai usar a habilidade ali e você vai voltar onde você colocou o dispositivo. Comentei. E também comentei que o jogo já tem ali... As habilidades fazem parte do Battle Royale? Sim. É o diferencial do Battle Royale do Battle Royale. São as habilidades. Só que o jogo já está exagerando na quantidade. O pessoal não entendeu o que eu quis dizer no último vídeo. Não estou reclamando da habilidade. Mas da quantidade de habilidades. Porque são 26 habilidades. Galera, nem todo mundo usa isso. A grande maioria... No máximo 5 habilidades. 6, que são as metas. O restante, pouquíssimas pessoas utilizam. Pouquíssimas. Então, eu acho que já é um exagero. Deveriam pensar em outras coisas do Battle Royale e deixar um pouco de lado as habilidades. Na minha opinião, já é algo bem exagerado. 26. Bastante coisa. Nona pergunta. O que você acha do novo Battle Royale? Muito interessante. Algumas coisas lá. Não... Não tem tradução. Pô, eu vou colocar... Aqui o 2 aqui. Que é uma nota, né? Ali... Não ruim, mas... É... Mediano, né? Porque, na minha opinião, já está saturado de habilidade. Tá? Tradução. Bora, décima pergunta. Para o novo chip de Battle Royale. Quais são os... Seu uso ativo? De 1 a 5 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a vontade de usar nesse ativo. Ah, vou colocar aqui no 2, mano. Vou colocar no 2. 2. Bora lá, vamos continuar aqui. E outras opiniões e sugestões que você tem para o novo chip... É... Do modo Battle Royale. Tá? Vou fazer o seguinte, galera. O que eu vou fazer... Eu vou usar... O tradutor... Vou escrever aqui... Vou colocar aqui, ó. Já... Existem... Muitas... Habilidades... O... O modo... O modo Battle Royale. Seria... Mais interessante... Focar... Em... Outras... Melhorias... Para... O... Para... O... 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 Para... Limba... Toma... Pronto... Tá aí a minha opinião aí, ó... Beleza... Durante a experiência, você experimenta os novos recursos de back de vibração? Pô, experimento... Você experimenta os novos recursos de back de vibração? Ah... Creio que isso aqui seja a nova função de impacto de munições. Eu mostrei no vídeo, tá? Agora vai ter uma função no jogo... Que você quando recebe o disparo do adversário, tem a opção que você ativa, que a tela vibra. Tá? Eu testei. Eu achei legal, tá? Vou dar uma nota 4 aqui. Com certeza vai perguntar, eu dei uma nota 4. Tá? Aí tem outra perguntinha aqui. Que história é grande, tá, pessoal? Bora lá. Para o novo recurso de back de vibração, você está claro? Sim. Mas o que aqui? Isso aqui é legal, ó. Tem que ter sempre no jogo. Perguntar como é que tá o jogo, feedback das coisas, das armas, do passe... Principalmente do passe. Feedback do passe de batalha, tá? Porque... Normalmente o Kodimobai tem colocado uns passos bem meia boca no jogo. Então... O feedback do passe... A galera ali... Respondendo questionário, falando sobre... Dando opinião sobre o passe. O passe... O jogo, com certeza, né... Tem aí... Poderia melhorar, né... O passe de batalha, recebendo feedback dos jogadores. O que eles queriam ver no passe. Tipo de personagem, tipo de armas. O tema, enfim. Ficaria interessante. Quais outras opiniões e sugestões que você tem para novas características de feedback e vibração? Nada. Eu vou deixar em branco. Durante o jogo, você usa novos ataques? RN... Aqui eu não lembro o que é, não. Não. Eu vou pular aqui... Vou pular essa aqui. Não lembro. Tá? Não lembro que é um teste, não. Durante o processo de verificação, você percebe que quando está gravemente ferido, a visibilidade da imagem pode ser otimizada? Essa aqui eu também não vi, não. Não. Aqui, ó. Não percebi. Mais uma. Durante a experiência, você permitiu o idioma interno? São as legendas de função... Ah, essa aqui eu lembro. Tem agora... É... Eu vi no... No beta test. Comentei no vídeo também que agora tem as legendas. Aparece na parte do meio da tela. A fala do seu personagem aparece embaixo. A legenda. Tá ok. Achei legal isso pra caramba. Interessante. O que você acha que é a localização de legenda da voz? Ok. Tem que vir dublado isso aí, né? O que você... O tamanho da fonte? Achei muito grande. Tá muito grande no meio da tela. Assim, poderia colocar um pouco menorzinho, né? Ali, achei muito grande. Pode atrapalhar um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Você acha que a riqueza... As informações na versão atual da transmissão de voz é rica? As falas? Legal. Deveria ter versão dublada. Não posso colocar porque isso aqui é versão chinesa, né? Se fosse o originário global do beta test global, aí eu colocaria. Coloque a dublagem no jogo. Português. Please, Portuguese, my friend. Olha. Aqui. Mais uma pergunta. Para a função de voz legenda interna. Sua vontade de usar é? Quanto maior a pontuação indicando que a disposição da ativação é esta função. A vontade de ser ativada é muito alta, sim. Legal. Não posso questionar sobre legendas, né? Tem chinês, então não tem muito o que falar. Em geral. O que você acha que é o lugar mais atraente nesta versão? Ah, eu queria até eu colocar assim. Queria testar o novo mapa Cry. Novo mapa Cry. Em geral, o que você acha que é o lugar mais atraente nesta versão? Não tem nada porque o lobby não muda. Não tem novo mapa de Battle Royale. Só que vou deixar em branco. Vou botar nada. Vou escrever nada. Sério mesmo. Ó. Nada. Ué. Não tem nada para eu ver lá, pô. De diferente. Pronto. Nada. Caraca, seco. Seco, moleque. Toma um nada seco. Ué. Estou sendo honesto, né? Pessoa. Sincero, né? Tanto que omitir. Em geral, o que você acha que é a versão atual mais atraente? Seu lugar é uma ótima descrição. O que eu acho mais atraente? Vou colocar... O que eu posso colocar? Cara... Pior que não tem nada para você... Eu ia falar, nova arma. Não tem como testar a nova arma. Caraca, o que eu posso colocar aqui de novidade? A novidade Battle Royale também, né? 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 Lá essas coisas. Rapaz, agora me pegou essa aqui, hein? Vou deixar em branco também. Porque... É um... É um beta teste. Você não tem como testar muita coisa. Em geral, o que você acha que é a versão atual é mais necessária. Aqui eu vou colocar. É... Liberar novas armas para teste. Liberar... Novas... Armas... Para teste. Pronto. Não libera nunca a arma para testar, né? Aqui. Já foi? Pronto. Questionário enviado. Belezinha. Aí. Ficou de bola, galera. Então, tá aí o questionário preenchido com algumas, né? Algumas perguntas... Referente a... Ao... Ao... Ao beta teste. Deveriam trazer também isso no global. Seria bem interessante passar o feedback. Só que, né? Volto a repetir. É... O beta teste, ele não está sendo uma versão muito completa. Para você realmente testar as coisas. Todas. Já... Teve épocas do beta teste ser excelente. Tinha as armas. O melhor beta teste foi na época que chegou o loadout. O sistema de loadout do jogo, né? O armeiro. O gunsmith. Lá, deu para montar várias classes. Tinha os acessórios. Já tinha como grindar de camuflagem. Dá para pegar diamante. Dá para pegar... É... Platina... É... Gold. Você fazia tudo. Aquele beta teste foi completo. Tinha arma nova. Eu testava arma nova. Depois continuaram... Colocando as armas novas. Só que... De um tempo para cá, né? De uns anos para cá. Eles pararam de colocar as armas. Então, aí... Não tem como não um beta mais completo. No máximo, eles colocam ali a normabilidade do Battle Royale. Ainda vem bugada. É... Aí os leakers. Aí sim que os vazadores de conteúdos. Eles acessam os arquivos do jogo. Aí pelo... Através dos arquivos do jogo. Eles conseguem... Vazar algumas coisas. Mas não é tão completo assim. Então, eles deveriam melhorar esse beta teste. E... Entre outras coisas. Tem N coisas também. Para melhorar. Muitos de vocês questionam. Liberar o FPS. Entre 20 FPS. Também quem me pergunta. Eu pergunto. Colocar para você. Mandar ali. Tem aparelho X. Suporta. Mas não libera. Deberia liberar. Hackers. E outras coisas. Então, deveria ter um questionário mais completo. O player chegar ali. E... Né... Mandar brasa. Para o jogo ver o feedback. Beleza? Mas tá aí. Já que você curtiu o vídeo. Se curtiu. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu e falou. Tchau. Tchau. Tchau.